Então vamos viajar no ônibus mais querido e animado do planeta, é ele, o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, você mandou a sua foto pra cá pra sair aqui no nosso ônibus do Alerta, então Robinho, o homem do tênis vermelho, abre a porta do nosso ônibus do Alerta e vamos ver então quem mandou fotos pra entrar aqui no nosso ônibus do Alerta, deixa eu ver quem mandou fotos pra poder... Isso, Dona Josefa vai viajar comigo, minha rainha linda! Quem mais? A Adriana Santos também vai viajar comigo, bem-vinda, Adriana! A avó, Dona Josefa e a neta Eduarda, essa dupla linda, vai viajar no ônibus do Alerta! Dona Valdeireis, meu sangue e fé por você, importante! Boa tarde, o senhor Júnior, boa tarde! A Cícera e a Sofia, quem mais? A Nilda também vai viajar comigo no ônibus do Alerta, bem-vindo, Nilda! A Maria e o John, o gatinho dela, vai estar comigo no ônibus do Alerta! O João e a Maria, olha que lindos, vão entrar também, também, aqui no nosso ônibus do Alerta! O Matheus vai viajar comigo no ônibus do Alerta, o último é o Matheus, muito bem! Então, atenção, meu querido Robinho, homem do tênis vermelho, fecha a porta do nosso ônibus do Alerta! E a música da Ida, quem enviou foi o André, André Santos, da Pescaria! Ele pediu a Líbio Martins, vem me amar! Eita! Solta o sol, Marindo! O ponto! É a Ninha! A Ninha! A Ninha era assim, ó! É a Ninha! Dança, gatinho! É a Ninha! Dança! A Ninha era assim, ó! Foi na fivela! É a Ninha! A Ninha dançou demais isso, né? Centro social urbano, né, Ninha? Tá gostando! Demais! E você? Tá não, Ninha? Ninha! Você não barba isso, não barba! Não dei ideia, barba! É uma roxinha bonita! Você afina em mim! Chegou! Ô, Jefferson! Tá chupando chiclete! Tá chupando chiclete, ele! Cadê? Tá ali, doisinho, agora quer pegar ele agora! Quero ver o chiclete! Cadê o chiclete dele? Ah, tá doido, Henrique! Cadê? Vem pra... Cadê você, Wilson? Eu tô aqui! Wilson! Eu tô aqui, eu tô aqui! Derrubei o chiclete dele! Tudo bem! Tome! Quebrou! Ei! Eita! É no Maceió, né? Ei! Não! Agora foi! Aqui, ó, do centro pra Cruz das Almas. Esse percurso que a Aninha fazia direto. Saí aqui, ó! Era, saí da Praça São Vicente, com a família todinha, turma, uns amigos, tudinho, né? Cheio de lata, de coisa que ia pescar a cirície, sei lá o que é, até a Cruz das Almas. 29 minutos, 18 quilômetros de trânsito médio. Então, do centro pra Cruz das Almas, 29 minutos pra chegar no seu destino. Atenção, Aninha! Vamos ligar o ônibus, Aninha! Liga o ônibus, Aninha! Música de volta! Quem mandou foi a Maria Angélica, da Xanda Jaqueira. Se você me amar, The Fiebers! Solta o som, marido! Aninha! Aninha, assim, Aninha! Aninha! Aninha era assim também! Aninha! The Fiebers! Pode não, barba! Essa não pode não, barba! Ei, Aninha! Aninha! É! Barba! Aqui, Aninha tá dançando também, Aninha! Vem! Se você quiser, Aninha! Aninha! Eu vou pro intervalo, Aninha! Aninha, o barba tá caindo, velho! Eu vou pro intervalo, Aninha! Eu vou pro intervalo, Aninha! Eu vou pro intervalo, Aninha!